o cara eu dava o maior valor esse cara presta atenção aqui ó veja bem aqui ó veja o que silvio santo aprontou cara não sei não brasileiro menos espera nos decepciona olha veja aí ó vocês que acha aí assim como eu achava que esse cara é bom de coração olha lá atrás olha olha ali ó eu vou dar o zoom vai ficar olhando aí ó olha atrás tem um cara lá atrás ó ele tá mexendo lá atrás ó tem uma mão atrás ó manipulando o resultado ó para isso só pode ser no brasil mesmo olha 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 com cuidado aí presta atenção você lá atrás olá 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 presta atenção olá 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 ele parando lá olá 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 misericórdia cara não tem jeito não cara é é Brasil é Brasil é Brasil cara que decepção que decepção silvio santo